A gente vai lá pra cá, vai tentar aqui, encosta ali, vai ficar pra cá. Mas aí a barca fica andando pra lá e pra cá toda hora. Ela fica andando pra lá e pra cá. Antes que eu for. É, igual ferro-bote, filha. Não é coisa, fica atravessando. Toda hora. Aham. Vai ficar um descaro. Tudo. Aqui a polícia fica ali, tá prendendo os portos, cuidando, mesma coisa, no mar. Tem que ser bom de braço, né? Tá vindo vazio de lá pra cá. Ué, tem que ver. Tem que ver que ele vire de novo. Ah não, pra ficar com o barco virado pra lá já. Um encosta de récord. Nossa, que medo. Tem que ser um bicho louco. Tá lá em cima da casinha, olha. É, olha o timão. Diz, pelo amor de Deus. Passar com o carro ali, o carro pega no fundo do carro. Cheio de gente dentro, descer todo mundo pra aliviar o peso do carro. Esse veio de longe, veio lá de Guaíra pra cá. Tá fechado o carro, ele fica fazendo isso toda hora. É. Vai ganhar muito, né? Talvez nem dois, né? Foi. Tá bem no cantinho, cara. Não, melhor pulala. Vamos?